Oi meninas, tudo bem? Olha só que legal esse vídeo, vim trazer para vocês aqui, ó, minhas primeiras impressões desse kitzinho da Mostela, nunca testei nada da Mostela e vi uma oportunidade, né? Esse kit estava com um preço bom na internet e acabei comprando. Eu acho que é um kit para presentear, né? Tem o nome chá de bebê, mas aí eu comprei para testar os produtinhos. Vamos lá dar uma olhadinha. Olha só, a embalagem vem assim, ó, de para, né? Mostela, aí vem dizendo aqui, ó, contém o Mostela de gel lavante 200 ml, mais um Mostela creme vitaminado preventivo de assaduras, 1, 2, 3, 55 gramas, mais um mordedor, massagem e relax. É, aqui do lado da caixinha, vem especificando, ó, algumas informações do creme, né, preventivo, aqui do gel, o fabricado, né? Nossos compromissos, é, prioridade para os ingredientes de origem natural, Mostela Brasil. Eu li aqui, é, que 90% dos ingredientes, é, são de origem natural. Achei bem legal essa essa proposta. Aqui, ó, aí vem aqui mostrando os produtos. Tá vendo? Os telas, é, gel lavante e o creme, né? Tessadura e aqui o mordedor da NUC. Achei bem legal. Desse lado de cá, falando sobre o mordedor, né? Que pode ser colocado, é, na geladeira, dizendo que é BPA free, pode ser refrigerado. E é isso. É, quando eu comprei a menina do delivery, que eu comprei na Pacheco, é, me ligou, que no caso, eu compro pela Pacheco, mas a farmácia que entrega aqui é a Drogaria São Paulo, porque aqui não tem Pacheco. É, me ligou e disse que a validade, tava pro mês 9, aí perguntou se eu queria. Aí, eu disse pra ela que poderia enviar. Eu acho que dá pra usar tranquila, né? Deixa eu abrir aqui, pra gente olhar os produtos. Tirei aqui os produtos da caixinha e já percebi assim, veja só, na caixinha tem dizendo que a validade validade até o mês 9, né? Mês 9. Aí, aqui no gel, lavante, né? Ah, não, é a expedição. Eu não sei, acho que é a validade aqui, né? Quer ver? 3, 2021. Depois eu vou dar uma olhadinha direitinho, se tem dizendo alguma coisa aqui, né? Nesse papelzinho aqui que eles colocam traduzindo, né? Pro português. E na pomadinha, tem... Não sei se dá pra vocês verem, ó. Tá pra 10 de 2020. Tipo, não tá batendo, né? Com a validade da caixinha. Que bom, né? Que vai durar por mais tempo, então. Ó, é... 200 ml, o gel lavante. Achei um tamanho bem legal, né? E por esse valor, meninas, porque, tipo, eu pesquisei na internet, eu vi que só o gel, eu acho que eu encontro na faixa de uns 33, o mais barato. E a pomada, eu encontro na faixa de uns 20 reais. E o kit, na faixa de uns 66 reais. Tipo, eu paguei muito bom o preço, né? 28,90, eu acho. Ah, eu acho que tem dizendo aqui, ó, que é de abacate. Eu lembro que tem um da Mostela, um grandão, que tem até o desenho de um abacate. E vocês sabem qual é? Não sei se é igual. Aí ele vem assim, ó, lacradinho aqui. Aí atrás, né, vem com esse adesivo, né, no português. Vou abrir aqui pra sentir o cheirinho dele. Bom, meninas, ele tem um cheirinho assim, tipo, de produto natural, sabe? Tipo, um cheirinho de mato. É... Tá vendo? Ele é bem... Meio perolado, assim, transparente. Grossinho. Acho que não foca. Mas é isso. Assim, não é um cheirinho tão agradável, não. É um cheirinho, tipo, de produtos naturais mesmo. Como eu falei, né, tem dizendo que 90% dos ingredientes é de origem natural. É a pomadinha. Aí tem assim, ó. Creme vitaminado preventivo. Número 1, previne. 2, acalma. 3, alivia. Aí assaduras. Ó, aqui tem dizendo melhor, vê. 1, previne. Em cada troca de fralda. 2, acalma. Desde a primeira aplicação. E 3, alivia prolongadamente. Ah, bem legal. Tá vendo? Que ele tem abacate, tem óleo de girassol. Tem aqui outras coisinhas também, ó. Esse aqui já diz que é 98% de ingredientes de origem natural. 0% perfume, 0% conservantes. Ah, gostei muito da proposta, né, dos produtos da Mostela. Acho que pra quem, pro bebezinho que é alérgico, né, deve ser muito legal isso. A pomadinha, ela é de plástico. Tá vendo? A tampinha dela, ó, bem legal. A tampa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui com a mão. E ela vem, ó, lacradinha. Ah, gostei bastante da proposta. Deixa eu abrir aqui um pouquinho pra gente sentir a textura. Ó, aqui a pomada, ela é um pouco grossinha. O cheirinho também não... Os produtos não lembram nada parecido com o cheirinho de bebê. Mas eu acho que a questão é essa, né, porque os produtos são de origem natural. Mas eu gostei. E o mordedorzinho também, ó, que é aqueles, ó, que vem com a água, né, um gelzinho dentro. A partir de dois meses. Ah, achei ele bem legal. Que João não tem, assim, desses que coloca na geladeira. Alivia o desconforto, refresca e massageia. BPA free. Ó, tem algumas informações aqui. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Tô bem ansiosa pra testar os produtinhos. Espero que dê certo aqui. Como eu falei, o cheirinho não lembra cheirinho de bebê. Mas é uma proposta mesmo da marca, né? E vocês, já testaram aí os produtos da Mostela? É uma marca aí que vocês usam sempre. Uma marca que vocês estão querendo comprar. Eu quero super testar. Tô bem ansiosa. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, tá certo? Tchau, tchau.